Você, em 2018, eu lembro que você fez uma bela campanha com o Floresta, você assumiu ali o time, né? Pegou o Floresta, chegou ao mata-mata decisivo de Série D do Campeonato Brasileiro, não conseguiu subir, mas fez uma boa campanha e logo depois você estava fora. Aí eu fiquei assim, será que é porque o Raimundo é cearense? O que foi que aconteceu? Porque o trabalho, o resultado, ele mostrou. Você acha que tem ainda uma desvalorização em relação aos técnicos cearenses por parte dos clubes aqui da nossa terra ou não é bem por aí? Não, é ter um pouco de tudo, Caio. Essa minha saída lá do Floresta na época foi dentro do que eu te falei, né? Eu sou um cara que eu tento buscar, que eu tento aprender, que eu saio, vou fazer curso para chegar para fazer um trabalho, o dirigente não entender o que eu estou fazendo, né? E ele achar que fulano, beltano tem que jogar. E isso, sem exagero, não 100% dos objetivos alcançados com o Floresta. Objetivo que eles nem esperavam nós conseguirmos lá, que foi a vaga da Copa do Brasil, conseguindo a Fares Lopes em cima do Fortaleza. Então, assim, era duro para mim. Isso já não tinha sido a primeira vez com esse diretor, já tinha sido a segunda, a terceira, dele achar que ele tinha que escalar o time. Então, assim, eu fiquei triste na época porque a diretoria do Floresta não fez esforço nenhum sobre isso, né? Eu pedi para sair porque eu não estava esforçando. Nós só viemos perder no Cearense 2018 com o Floresta. Na sexta rodada, se eu não me engano, por ferroviário lá, sexta foi sétima rodada com ferroviário no Calcaia, lá no campo do Calcaia. Nós classificamos uma rodada de antecedência. Nós já tínhamos conseguido, conseguimos o acesso e a taxa dos campeões em cima do Ceará, né? Ou seja, o que é que estava faltando? Então, é a vaidade do diretor, quando toma a seja dele, acha que o rapazinho tem que jogar, o mais bonito tem que jogar, ou seja, arrumam coisas que não existem, né? E aí, eu que pedi para sair, porque não suportei, o cara entrou no vestiário, no penúltimo jogo, aliás, no último jogo, que a gente já estava no classificado para a fase seguinte, nós estávamos perdendo o jogo de 1x0, na época, se eu não me engano, da Uniclinic, impactamos o jogo no segundo tempo, mas o cara entrou no vestiário lá, o cara me fazia mó zoado, então, eu não achei que era ético aquilo ali, liguei para a diretoria, pedi para ir embora, é tanto que depois me convidaram de novo para voltar, aí eu voltei, e conseguimos lá, junto com todos, fazer o trabalho que quase que a gente sobe, né? Porque eu passei, eu cheguei para fazer a coordenação da categoria de base, e tive o prazer de conhecer o Paulinho Cobaiacho e o Marcelo Copertino, que quando vieram para assumir o time, já sabiam quem era Raimundinho, graças a Deus o nome da gente é bem conhecido por aí, pelo Brasil todo, e fizeram questão, fizeram questão que eu fosse ser um dos auxiliares dele, e aquilo ali a gente fez um bom trabalho também, chegou a semifinal do Cearense, mas por um problema lá também, que não me cabe aqui falar, não ficou, né? E coube a minha assumir lá, a equipe faltando dois jogos, duas rodadas para o término da fase da Série D, onde poucos acreditavam que a gente pudesse, que a gente pudesse passar esses dois jogos, e aí a gente conseguiu... Naquele momento estava inclusive fora do grupo que ia passar de fase, era isso? Você conseguiu a classificação, né? Sim, lembro, sim. Precisava ganhar as duas, ou ganhar um e empatar, e essa que ganhasse teria que fazer saldo de gol, se for o que nós fizemos, só não me engano nós entramos como o último, mas conseguimos o resultado, então seja, acho que às vezes os diretores fizeram que ele trabalhava com muita autoridade, sem ter o entendimento da coisa, esse diretor que estava fazendo isso, na época é um absurdo, o cara mais estava em 2018, o cara não tinha nem e-mail, não tinha mais o entendimento do futebol, então assim, foi muito triste para mim, porque eu estava vivendo um bom momento, acho que eu poderia ter dado mais naquele momento para o Floresta, pelo que eu estava fazendo, pelas campanhas, o grupo estava muito fechado, que é uma das coisas que eu preocupo muito é trazer o grupo para o meu lado, sofrer junto com ele, vencer junto com ele, mas sou muito grato mesmo, cara, também pelo que passei no Floresta, sou um cara vencedor lá junto com tudo, faço parte da história do clube lá, sou muito bem recebido, fiquei até feliz, quando o Floresta teve o acesso da D para C, com o Leston, praticamente antes do desapitar, eu recebi uma mensagem do Diego, que é o filho do Teixeira, que é o presidente, me parabenizando pelo processo que a gente tinha feito atrás, eu fiquei muito emocionado, porque eu não imaginava, nem lembravam de mim, eu imaginava sim, mas fiquei muito emocionado naquele time, inclusive estava assistindo também o jogo do Ceará, se eu não me engano, o Ceará estava brigando para não cair também, acho que pouca porcentagem, mas estava brigando, o Ceará ganhou o jogo fora, e vendo esses dois jogos, eu fiquei muito feliz com isso, prova que o nosso trabalho tem reconhecimento, e é isso que a gente busca, ter esse respeito, mas com essa linhagem, os diretores têm esse entendimento, eu vi ter uma frase nessas redes sociais, que diz assim, não contrata alguém para você dizer o que ela tem que fazer, contrata alguém para te ajudar a dizer o que tem que fazer, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, porque o futebol é muito simples com o resultado, se eu ganho, eu sou bom, e se eu perco, eu sou ruim, então se eu não estou dando resultado para a tua equipe, não custa nada para chegar, porque agora estou colocando para fora até com resultados, com bons resultados, então a gente lamenta muito essa situação. Obrigado. Obrigado.